Muitos mistérios estão começando a surgir sobre a estreia da quarta temporada de Cobra Kai. Além de todas as teorias e especulações dos fãs, os produtores e membros do elenco também não deixam a hype cair. Principalmente agora que ainda não temos nenhum trailer, nenhum teaser e essa falta de informações deixa a galera maluca. Recentemente um dos três criadores da série, o Hayden Cholosberg, ele fez um post misterioso que acabou se tornando um verdadeiro enigma entre os fãs. E no vídeo de hoje eu vou pedir muita ajuda de vocês para nós tentarmos desvendar esse enigma. Porque já tem muita gente acreditando que a quarta temporada pode estrear em setembro. É isso mesmo galera. Então nós vamos tentar desvendar esse mistério e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Saudações jovens gafanhotos e gafanhotas. Eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre a série Cobra Kai e todos os outros assuntos da cultura nerd. Porque aqui nós trazemos quase diariamente notícias e informações sobre a série Cobra Kai, que acabou se tornando o carro-chefe aqui do nosso canal. Então já se inscreve no canal e deixa o like para o YouTube considerar o nosso canal mais relevante. O Hayden Chollisberg é um dos três criadores da série, mas ele é o mais zoeiro desses três. E na temporada anterior ele fez vários posts misteriosos também. E desses posts misteriosos, alguma coisa se concretizou. Como nas entrelinhas, ele deu a entender que nós teríamos alguns flashbacks e algumas cenas do John Creece no Vietnã. E foi exatamente o que nós vimos. E agora para a quarta temporada, o Hayden continua trazendo novos mistérios. E recentemente ele fez um tweet muito misterioso que já está dando o que falar, seja aqui no Brasil como nos canais gringos. Se liga só no que ele escreveu. Ele começa falando, abre aspas, Cobra Kai 4, Honeycrisp season will return to you after these messages. E o que ele quis dizer com isso? Cobra Kai 4, a temporada de Honeycrisp retornará para vocês após essas mensagens. E o que é Honeycrisp? Honeycrisp é um tipo de maçã que tem nos Estados Unidos. E quando a temporada dessas maçãs inicia? É no mês de setembro. É por causa disso que tem muita gente já especulando que esse post é uma pista de que a quarta temporada pode estrear em setembro. Ou até mesmo o trailer final da quarta temporada pode estrear em setembro. Mas como ele está falando em temporada, em season, Muita gente acredita que a quarta temporada pode estrear no mês de setembro. Mas vamos analisar novamente a mensagem para ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. A temporada de Honeycrisp, que é aquela maçã, retornará para vocês após essas mensagens. No plural. Mas o que isso significa? Se liga só. Parece meio sem nexo, mas essa frase, ela foi muito usada nos desenhos animados antigos. Quando tinha as propagandas no meio dos desenhos, E vinha essa mensagem nos desenhos, indicando que nós seríamos os comerciais. E o desenho retornaria após os comerciais. E o grande enigma é o seguinte, ele falou de uma maçã, Cuja sua colheita é no mês de setembro. Ele também usou como referência uma frase usada para fazer algum anúncio de propagandas de desenhos animados. E ao mesmo tempo, os outros criadores também entraram nessa onda. O Josh Hild, que também é um dos criadores, falou, abre aspas, Sinto-me igualmente à vontade comendo maçãs Honeycrisp, com uma camiseta ou um smoking. E aí a galera já começou a fazer novas teorias. Quando que se usa um smoking? Normalmente em Hollywood, ou nas grandes produções de TV, Eles usam o smoking nas pré-estreias. Eles usam o smoking nas premieres dos filmes. Então mais uma pista de que talvez seria em setembro a estreia dessa quarta temporada. E eu acho muito difícil que a quarta temporada estreie em setembro, Porque eles acabaram de filmar. E acabou de entrar na ilha de edição. Então assim, eles tem que editar os 10 episódios, Tem que legendar, tem que colocar todas as informações. Ainda tem toda a publicidade, o marketing que precisa ser feito. Então assim, eu acho muito difícil que a temporada estreie em setembro. O que pode acontecer é um trailer final. Mas é lógico que não ia reclamar se a temporada estreasse mesmo em setembro. E até o fechamento dessa edição, Nenhuma outra informação, Nenhuma conclusão ainda surgiu sobre esse enigma. Então continua tudo em aberto. E a gente tem as informações aqui sem conclusões. E é por isso que eu falei no início do vídeo, Que a gente precisa da ajuda de vocês para desvendar esse mistério. Então galera, fiquem ligados nos posts dos produtores, Do elenco, Que alguma coisa deve acontecer nos próximos dias. Com certeza, Alguma coisa vai aparecer. Por que? Eu já falei para vocês, Que agora no início do mês de junho, Vai ter o evento anual dos investidores e acionistas da Netflix. Então é bem possível que nesse período, Algo novo surja. Como um teaser trailer, por exemplo. Eu estou feliz! Eu estou muito feliz! Eu estou feliz! Vai logo! E agora eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham que o Hayden quis dizer com esse comentário? Deixe aqui a sua opinião. E não deixe também de nos manter informados. Se vocês descobrirem alguma coisa, Pode marcar eu e Charlie Borba nos posts, Que a gente vai tentar desvendar. E ajudar vocês aqui, Para a gente montar esse quebra-cabeça. E descobrirmos quando de fato estreia essa quarta temporada. Que promete ser a mais grandiosa. A mais épica de todas. O Rolf Macho falou que nós teremos grandes participações. Tipo, falou no plural. Grandes participações nessa quarta temporada. Outras teorias também já estão surgindo. Sobre Terry Silver e Julie Pierce, principalmente. Que esses dois personagens podem ter papéis importantes nessa quarta temporada. Mas ainda é tudo especulações. Mas comenta aí, jovem gafanhoto. Por enquanto é isso. Um grande abraço. E cobra cai, nunca morre. E por enquanto é isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma